Sacou a Nayane, Mari não controlou, Hooker na bola de cheque, que defesa da Castilho, vai a Rivera na saída de rede, e a bola bateu no bloqueio e saiu. O ponto é do Bauru, um ponto improvável, e o Minas perdeu uma bola de cheque com a Hooker. A Rivera vai encarando ali, ela atacou, deu um grito, olhou pro lado do Minas. É, deu uma encarada ali na Mara, é jogo quente. Ela não fala, eu vou tomar para o adversário, tá bom? Fica ela, não fala, por favor, pode ser o outro. É, o Cantini tem tanto trabalho. Fica ela, tá? Tá, tá bom, avisa ela, avisa ela. Advertida a Rivera, uma encarada na Mara, é jogo decisivo, jogo quente, vale vaga na cena e final. Só a vitória interessa para o time do Bauru. Sacou a Rivera, Leia na mão da Nayane, Hooker, agora na entrada de rede também, deu uma olhadinha, hein? Set point Minas, Carlão. E vai sobrando também nesse segundo jogo, né, meu? Impressionante, saída, pipe, entrada.